É, Bertimor, então é brincadeira aqui que a gente faz, que é esse quadro aqui, pra quem você toca a bola. Já conhece esse quadro da gente? Conheço, conheço. Que é o seguinte, tem alguns nomes, deixa eu até misturar aqui. Tem alguns nomes aqui, vai abrir e tal, e vai dizer se toca a bola ou não tocava a bola, ou se toca a bola, pra essas pessoas que estão aqui. Beleza? Beleza. Esse não toca a bola não quer dizer que você não gosta da pessoa não, quer dizer que você não simpatiza com alguma posição, algum pensamento da pessoa, Algo desse tipo. São seis, aí tu vai escolhendo de um por um. Vou escolher daqui já. Vai. Esse aí toca. Primeiro ele. Fala quem é não, só desse tipo. Cara, assim, esse cara aqui, velho, eu vou ter que deixar ele, eu sei que não pode, mas eu vou ter que deixar ele no meio, porque eu toco em uma parte e eu não toco em outra. Entendi. Mas eu vou te explicar o porquê. Beleza. Esse aqui quase toca, né? Não toca, toca. Não vou dizer que não toca. Toca e puxa a bola. Toca e puxa, toca e devolve rápido. Tipo isso. Por um, por um, por um, por um. Esse cara aqui tem uma... Tem aqui duas vezes com a gente. Beleza. Mano, eu não vou dizer que eu não toco pro cara não, até porque eu não conheço pessoalmente, mas por um lado eu toco e o outro eu fico, eu não tocaria por causa disso. Vamos dizer no meio. É, dou no meio. Toca e pede pra devolver logo. É, dou no meio, vamos no meio. Eu ia falar o nome. Cara... Tá difícil, tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Eu toco, toco. Paga também. Eu vou te explicar. É bem similar a situação. Mesmo esquema ali. Quase mesmo esquema. Eu vou te explicar os motivos, mas vamos lá. Então deixa os dois juntos. Apesar de não conhecê-los pessoalmente, mas eu acompanho tudo, né? Eu toco. Esse aqui eu toco. Toca de boa. Toca de boa. Esse aqui tocou. O que tocou vai ficar aqui em cima. Toco também. Sem dúvida. Toco. Os dois já estiveram aqui. Os dois aqui, os quatro já estiveram aqui. Tocam, tocam. Esse aqui é... Esse aqui é mais resenha. Aqui não tem muita... Ah, esse aqui, com certeza. Esse é o mesmo esquema ali? Não, não, não. Esse aqui eu toco de boa. Esse daqui eu toco e muito, velho. Eu toco desde os meus dezenove anos. É? Quando ele deu... A primeira vez que eu peguei na bola, ele me deu um pontapé no meu joelho. Esse eu toco muito. Com certeza. Esses dois aqui, você toca e não toca, deixa por último. Vamos pra esses aqui. Vamos começar... Deixa eu começar aqui. Vamos começar por esse aqui. Ele tocou a bola pra Mané. Mané. Cara, eu toco a bola pra Mané porque é o seguinte, vamos lá. Mané ganhou duas vezes. As duas vitórias de Mané foi cima do apostador. Mané, cara. Ele jogou e ganhou, cara. Não tem problema nenhum. Eu não vejo nada de mal nisso, não. Ele é um atleta que foi colocado um desafio pra ele. Ele foi lá e cumpriu o papel dele. Houve uma polêmica, eu acompanhei, onde Túlio começou a conversar e disse, ah, não. Pô, Mané, tem vergonha. O pessoal chegou a comentar isso. Pô, mas o cara... Quando o Túlio falou isso, ele tava querendo dizer em que sentido. Que os caras... Pô, velho. Dieguinho e Ceará é craque, meu irmão. E ai daquele que diga o contrário. Dieguinho e Ceará é craque. Craque, craque, craque. Tecnicamente acima de muitos jogadores. E honestamente, na minha concepção, tecnicamente acima de Mané. Só que o X1 é um jogo de preparo físico. E Mané, tá muito acima dos caras fisicamente naquele momento. Entendeu? É nesse sentido que, pô, um voltava de lesão, o outro tava se recuperando ainda. Eu vou te falar uma coisa. Pode ser até polêmica, eu vou te falar. Mas Ceará, 100% fisicamente, depois de uns 5 jogos pra frente aí, 3, 4 jogos, ele bem mesmo. E Neto no dia inspirado. Eu acredito que o Ceará não perdeu aquele jogo, não. Pelo menos pro Churau te ia. Se ia ganhar, eu não sei. Mas pro Churau te ia. Honestamente falando. Aquele jogo com o Mané. Aquele jogo com o Mané. Ceará tava muito... Não é porque o Mané, o Ceará saiu na frente com 2 gols. Exatamente. Você vê que ele perdeu, foi no físico mesmo. Tecnicamente, eu acho, uma opinião minha, Ceará tecnicamente melhor que o Mané. Mas, no geral, parte física, marcação, que a modalidade pede, o Mané se sobressaiu por conta da parte física. E também, honestamente, o Mané é muito bom jogador, né, velho? Não tá aqui pra... Não, joga pra caramba. E outra coisa, o que eu acho que o Mané tem muito de bom, e olhando ele jogar, é que ele não precisa passar pelo adversário pra fazer gol. Ele acha um espaço ali, já bate, ele chuta muito forte, muito forte mesmo. Eu posso até arriscar em dizer que o Mané tem o melhor chute do X1, na minha concepção. Eu também acredito nisso. O chute de Mané é embaçado. Então, ele não dibla o cara. Ele bota do lado... Foi um gol que ele fez em Ceará, cara, do meio do campo. É, exatamente. Ele nem espera. Ele só tira assim, ó, pum. Saco. Então, ele é um cara que você tem que jogar muito próximo, né? Deu um espaçozinho ali. Deu um espaço, abriu ele... Saco. Então, mas eu tiro... Muito forte, muito forte e muito colocado. Exatamente. Então, assim, ele é muito bom jogador, cara. Não dá pra gente estar falando de um cara como se o cara fosse... O cara tem história, não é à toa, né, velho? É verdade. Ninguém tem história à toa. Eu tiro, toco sim. Eu acho que ele não fez nada contra ninguém. Ele simplesmente foi lá, jogou e ganhou o jogo que ele tinha que ganhar. Agora, contra o Brasil, né? O caldo é mais grosso, né, cara? Porque o Brasil já tá aí na modalidade já há muito tempo. O caldo vai ser um pouco mais grosso, cara. Não sei, não. Aí, contra o Brasil... Cara, eu não vi ainda o Brasil no X1. No X1 já vi. Eu já vi. Ele jogou... Eu acho que foi no Piauí, cara. Ontem um tal de Pichu. E eu vou te falar, velho. E o Brasil ganhou de um cara lá... Que eu vou te falar. O cara é embaçado, velho. Esse Pichu joga muito. Um cavalinho, velho. Canhoto. Monstruoso. Muito forte. Muito forte fisicamente. E o Brasil ganhou dele. Ganhou dele. É um jogo muito difícil. O Brasil foi lá e ganhou dele. Então, assim... Não ganhou de qualquer cara. O Brasil joga muito, velho. E, assim... De um jogo contra o Brasil já é mais... No X1 é mais complicado. Porque o Brasil tem muita força, né, cara? Muita força. Mas, sim. Toca pra Mané, sim. Mané é muito bom jogador. Eu acho. Tocou a bola pra Mané. Vamos ver outra agora. Ele toca a bola... Pra Tiaguinho Oliveira. Professor Tiaguinho. Cara, é... Tiaguinho, velho, é irmão, né, cara? Tiaguinho é um cara que... Eu tenho um carinho muito grande, sabe, velho? Ele é um cara que dispensa comentários como profissional, como pessoa. É um cara que sempre me tratou muito bem. Eu mandei uma mensagem pra ele quando ele saiu do apostador que a gente continuava, continuo admirando ele e continuo admirando ele, continuo torcendo que Deus abençoe ele. Porque, na verdade, a gente entende... Eu, assim, eu tenho um pensamento, como eu te falei, um pouco diferente, né, cara? É sobre bancas, né? A gente parar pra analisar hoje, o Jário. É, vamos lá. Quem são as bancas hoje, assim, mais conhecidas, no momento, né? Vamos dizer assim, assim, de apostas esportivas hoje. Aqui, pelo menos, no Pernambuco, na minha concepção. Esporte da Sorte, Betesport, apostador, estão ali no mesmo, né? Vamos dizer assim, no mesmo padrão ali, por ali, né? Mais comentados e tal. Aí, vamos ter Bet22, vai ter ali também as conhecidas Major, algumas bancas aí também que fazem parte do, né, do Adali, dessa galera. Então, vamos lá. O que as pessoas não entenderam ainda, e na minha concepção, ficam tentando ser contra a gente, apostador, é que, cara, se o mercado tá bom, tá bom pra todo mundo, irmão. Por que que todo mundo abre pizzaria? Porque vende pizza. Quanto mais pizzas tem, significa que o mercado é bom. Então, se tem mais bancas, significa que o mercado é bom. Então, uma banca, querendo ou não, puxa a outra. A rivalidade que a gente tem é uma rivalidade dentro do campo, só que a galera meio que tira a rivalidade da bola, do campo, e vem trazer pra outras coisas que não tem nada a ver. Entendeu? Tem nada a ver. Nada a ver mesmo. Então, a gente não tem. Eu posso afirmar isso. Eu posso falar por eles. Isso eu posso falar. A apostador não tem inimigos, cara. Nós, da parte da gente, pra cá, pra lá, não tem inimigos. A gente gosta da reação da bola. Ganhou, não sei o quê. Mas dizer que a gente é inimigo de alguém... A rivalidade. A rivalidade da bola, da zoeira. Mas dizer que a gente tem inimigos pessoais, como às vezes as pessoas querem fazer com a gente, tem sentido. Porque se o mercado tá bom, tá bom pra Bet, tá bom pra esporte da sócia, tá bom pra gente, tá bom pra todo mundo, cara. Entendeu? Porque, como eu te falei, nós proporcionamos entretenimento pra todo mundo, pô. Isso é bacana. A galera hoje assiste um jogo, faz uma fezinha. Aí ganha, bate, tira a onda com a cara do outro. Aí, bati, otário. Tu escolheu aí a opção de um e-mail e só deu um a zero e eu ganhei. Eu escolhi casa. Entendeu, mano? É a resenha, pô. É a resenha. É só isso. Agora, a saída dele do apostador, Tiaguinho, como é que tava ali essa saída dele? Cara, é assim. Vamos lá. Eu vou tirar a minha parte aqui de amigo de Tiaguinho. Vou falar como profissional. Eu acho que é aquele tipo de coisa. Quando um cara quer separar, uma mulher quer separar do esposo, qualquer motivo, é motivo pra separar. Porque a cabeça já tá separada já. É só que é um motivo pra separar. Mas quando tu quer lutar com a tua mulher pra batalhar, pra crescer, vocês brigam, vocês discutem. Mas tá ali, ó. Os dois discutindo e brigando e juntos, crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Entendeu? Eu acho, na minha concepção, que não foi uma decisão assim, brigou agora, saiu. Não acho. Honestamente falando, eu não tô dizendo que foi tramada ou que houve falta de caráter. Até porque, honestamente falando, cara, eu não vejo as coisas dessa forma não. Porque, vamos lá, os clubes de futebol, o que acontece hoje? O treinador sai e entra no treinador. E o que é que tem nisso, gente? Normal. É uma transição normal. E natural. E tem que acontecer. Ninguém vai perpetuar numa coisa pra sempre, não. Não é verdade. Hoje o cara saiu, foi o treinador, hoje assumiu lá, com a gente lá, Lelê e China. Né? China, um parceirão meu. Fiquei muito feliz quando eu vi China lá, porque China, joguei com China na cabense. China foi um dos caras que me influenciou muito. Porque China jogou no Barcelona, né? É bom trazer ele aqui. Foi? Não vai passar nada? Jogou no Barcelona, China. Ele não fala pra ninguém isso, não. Mas China jogou no Barcelona, na base do Barcelona. Jogou contra a Iniesta. Você tem ideia. É o nosso treinador hoje. Então, China conhece muito o futebol também. Entendeu? E eu fiquei muito feliz. Mas eu dizer aqui a você que Tiaguinho não prestou, não serviu, eu seria hipócrita, cara. Claro que Tiaguinho foi importantíssimo no apostador. Claro que ele contribuiu muito pro X1, pra modalidade. Claro que foi bom pras duas partes. Agora, na minha concepção, e uma coisa que ele falou, eu vou usar a palavra dele, toda hierarquia é constituída por Deus. Ele falou isso. Certo? Só que, quando se fala de hierarquia, existe a hierarquia maior. E a hierarquia maior, naquele momento, era Tulidor. Tulidor, se Tulidor falar, eu quero que o jogo aconteça, é como eu. Aconteceu uma situação no passado, eu e Clayuto, geralmente eu e Clayuto, a gente tem uma tabelinha muito grande. Porque ele é o advogado, tem as partes legais, e eu sou o cara da página que posta o marketing. A gente tem que estar comunicando. Pra não que não aconteça nada ilegal, pra que não aconteça situações que vão prejudicar a imagem da empresa, coisa do gênero. E Clayuto, a gente tem que estar conversando muito. E aí, surgiu uma situação no passado, onde a empresa falou pra mim, e às vezes acontece muito, eu tenho ideias e a empresa fala, a gente não acha legal. E eu tenho que compreender que a empresa entende que não é melhor pra ela. Eu vou fazer o quê? Vou buscar outra estratégia. Acabou. Agora, se o dono de uma empresa que é a hierarquia maior falar, eu quero que essa pessoa vá pra um jogo. Por mais que a pessoa seja o responsável por aquilo, como eu sou o responsável hoje, nesse momento do marketing, por mais que a pessoa fale, eu quero que seja assim, Everton. Eu vou falar o quê pro dono? Vai ser não? Não, pô. Olha, chefe. Chefe, eu falo assim, zoando. Mas vamos lá. Ó, Túlio, ó, dó. É assim, 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 assim. Se ele quiser falar, não, Everton, a gente não quer não, mano. A gente quer assim. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que o cara quer, porque o cara é o dono da empresa. E era quem, irmão? E é indiscutível. Entendeu? Eu não posso usar esse argumento pra dizer assim, ah, não, eu saí porque eu não queria o jogo e o cara queria passar por cima da minha fala. Não, o cara era aqui, irmão. Ninguém tá passando por cima de ninguém, não. Olha, eu sei que existe aquele confronto, né, irmão? De querer, de ali, de... Então, Tú acredita que, assim, foi mais uma desculpa pra sair? Eu não acredito que seria uma desculpa pra sair. Não é bem assim. Eu acho que já tinha, assim, um desgaste natural do tempo da empresa e, de repente, ali, o cara... Você tem uma proposta. Porque, assim, vamos lá. Não é que a pessoa tenha desculpa pra sair, mas vamos lá. Eu tenho uma proposta interessante. Todo mundo tá no meu ouvido ali. Olha, vem pra cá, pô. Tu tá aí fazendo o quê? Tu aqui, tu vai ser respeitado, vai ser não sei o quê, parará, parará. Eu já tenho aquela proposta ali no cantinho. Se não der certo aqui, eu tenho o famoso plano B. E aí, de repente, surge uma situação que é desgastante pra mim. Por eu já ter o plano B, eu faço o quê? Ah, vamos embora. Entende? Quando você não tem o plano B, você tem só o plano A... Então, tu acha que ele já sabia que ia pra Beto? Cara, que não. Sabia, não. Mas ele já tinha proposta. Inclusive, ele mesmo falou que já tinha proposta da Beto. Ele tinha proposta da Beto já. Já tinha tido proposta de outras bancas já. Só que nunca tinha saído. Agora, eu não acho, assim, que seja uma coisa ruim pra ninguém. Entendeu? Eu acho que é natural. Eu acho que a pessoa pode escolher ir pra qualquer lugar. Não tem problema nenhum. Eu só acho que da forma que foi, que não foi legal, tá ligado? Foi desgastante. E o motivo não foi. Não é um motivo, assim. Cara, não é um motivo assim, não, cara. Sinceramente, porque um dono da empresa falou eu quero que o jogador jogue. Tu acha que isso é motivo de o cara falar então, ah, quer que o jogador jogue? Então, não vou, não. Não, cara. Não, pelo amor de Deus. Não. Eu acho que não precisa disso, não. Eu acho que, ó, acaba o campeonato, acaba o torneio, que é outra coisa que eu, honestamente, eu acho que não foi legal, foi deixar o campeonato no meio do, né? Eu acho que não foi tão legal, acho que deveria ter esperado. Faltou o profissionalismo aí? Eu não é que faltou o profissionalismo, eu acho que o, é como eu tô falando, mano. É uma questão de emocional, né? O ser humano, cara, pra ele lidar com o emocional dele é difícil. O problema foi ali uma questão emocional, sabe? Se tivesse sido feito de uma forma racional, teria esperado, mas na hora da raiva, você ali brigou, discutiu, você, ah, sabe o que mais? Eu vou embora, vou embora mesmo, e já vou mesmo, já resolve a minha vida, E aí os meninos ficaram sem treinador. E aí ficaram ali naquele momento sem treinador. Eu acho que foi ruim. Eu acho que, pronto, se houve um desgaste, e se o cara já tem, assim, não é que quer sair, mas já tem uma ideia que possivelmente possa sair, o cara chega na boa e fala, ó, mano, seguinte, aconteceu essa situação no Ceará, um exemplo, né, o cara queria jogar, você não queria. Não gostei, mas eu ia pro jogo. Jogou, acabava o torneio, falava, irmão, ó, obrigado, eu não tenho mais interesse dessa forma de trabalho, tô indo embora. Show de bola, irmão. Acabou. Não precisava desse desgaste todo, pô. Foi uma coisa que, pra minha opinião, é natural. Cumpria o, não sei se tinha contrato, mas terminava o campeonato, né? Acabou. É que nem uma empresa, pô. Não é empresa, quando tu vai mandando embora, tu vai embora, assim, tu cumpre o quê? Um aviso? Um aviso. Prévio. Não um aviso prévio, não, é o quê? É o quê? E mais um cara que, assim, todos os atletas têm um carinho imenso por ele, e eu volto a dizer, é meu irmão, cara. Gosto dele de verdade, mas eu não posso aqui dizer que foi uma atitude boa, 100% da parte dele, porque, na minha opinião, não foi, aí eu tô sendo hipócrita com ele mesmo. Eu não tô sendo amigo do cara, mas que eu toco pra Tiaguinho, eu toco sim. E aquela declaração do Ceará após o jogo contra a Pop ali? O Ceará fala pra Tiaguinho, respeita ele e tal. Aquilo, né, cara? O cara é jogador, né, mano? Jogador mexe muito com ego, né, cara? É foda, velho. Eu não vou dizer que o Ceará tá errado, porque foi o que o coração dele tava pedindo naquele momento, sabe? Um, Tiaguinho, da parte dele, fala que, é, que ele preservou, né, preservou, é, Ceará, que se perdesse, Ceará já não sei o quê, e Ceará, da parte dele, achou que foi desrespeitado, no sentido, eu acho que, se você parar pra analisar, cada um no seu ponto de vista, no seu ponto, por exemplo, eu tô aqui, ó, aqui tem esses dois copos, certo? Do ponto de vista meu, esse copo aqui tá do que lado? Pra mim. Esquerda. Pra você. Direito. É simplesmente isso. Entende? É pontos de vista aí. Nesse caso, Ceará e Tiaguinho, se ele preservou, ou se ele disse que ele era inferior a pop, ou coisa do gênero, é, eu acho que é questão de pontos de vista, mas Ceará tem um, direito, como atleta, de expor também a vontade dele, porque, pensa comigo, honestamente, eu sou um atleta, treino com um cara que é meu treinador, e o meu treinador tá dizendo que eu não tenho condições, de pegar tal jogador, mas não seria o cara ideal pra dizer isso, não? Seria, mas, é como eu tô falando, seria não, ele é o cara ideal, sim, ele é o cara ideal, só que o, o ego do atleta, meu amigo, que, que responde de forma diferente, porque existe o ego do atleta, o atleta, principalmente um atleta de alto nível, que, na minha opinião, Ceará é um atleta de alto nível, de muita qualidade. Quando ele falou aqui, ele falou o seguinte, que no momento, Ceará não tava, apto, fisicamente, preparado, mas habilidade tinha muita, ele até chama Ceará de fenômeno, aqui, conversando com a gente, né? Ele fala, Ceará é um fenômeno, mas, fisicamente, ele não tava preparado pra um jogo desse. É, cara, é assim, é, ele mostrou que tava, né? Ele mostrou que tava. Ah, não, teve gente que falou, não, mas Ceará caiu, não sei o que. Cara, é a malícia do jogo, velho, os caras caem com a gente, os caras caem direto, parou aí, tá ganhando a gente, começa a cair. É a malícia do jogo, mano, muda as regras, então. Mas que ele, que ele tava preparado, pelo resultado em si, tava. Jogou muito, ganhou o jogo, falou aquilo. Agora, cara, é como eu tô te falando, é aquele tipo de coisa, mano, são pontos de vista, velho, tá ligado? Eu não vou dizer que o Thiaguinho tá errado, e nem vou dizer que o Ceará tá errado, sabe? Eu tô, eu acho que é ponto de vista, né? Sim, a intenção de Thiaguinho poderia, e eu acredito, foi muito boa, em relação a querer preservar, mas pra, pra o Ceará, ele mesmo com ele, porque eu acho que isso, fica com o atleta também, cara. Isso tem que ser o atleta, também. O atleta tem que dizer, o professor vai falar, ó, fisicamente você não tá bem, não, cara, mas se o atleta falar, mano, eu seguro, seguro, tem certeza? Então vamos embora. E se alguém, que aí é o responsável, que aí, como eu falei sobre hierarquia, que vai colocar o dinheiro, vai, 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 não tem questionamento não, pô. É, eu também achei estranho aí, porque realmente, se o dinheiro é teu, eu te coloco se tu quiser. Exatamente. Eu posso até dar a minha opinião, ó, não tá pronto, não, mas eu quero. Exatamente, ó, deixa eu te falar, eu, na minha concepção, eu acho que não é o melhor momento, mas vocês querem, queremos, então eu vou preparar ele da melhor forma pra vocês irem. Era simples assim, na minha opinião. Nesse ponto de vista aí, eu concordo. É, pô, é simples, não tem muita coisa não, mas enfim, é como eu falo, o que eu desejo pra ele, irmão, na moral mesmo, é que Deus abençoe ele, cara, que é um cara batalhador, que é um cara honesto, é um cara que, que eu tenho um carinho muito grande, mas, é como eu te falei, na minha concepção, é, na minha concepção, foi um pouco, a forma, não a saída, a saída é natural, tem que chegar outras pessoas, tem que vir outros, eu concordo com isso. É normal, mas eu acho que a forma foi ruim, sabe, a forma não foi a melhor não. E pra mim, o pior, na minha concepção, não foi nem a briga, porque a briga, pô, entre diretoria e treinador, sempre existe. Sempre existiu no futebol, sempre, normal. Agora, o treinador vai te sair, no meio do campeonato, eu acho que foi, foi mal, pra mim o que foi mal foi isso. Foi precipitado, né? Foi. Vamos lá. Ele toca a bola, pra Romero. Romerinho. Subgelo. Subgelo. Cara, Romerinho é, Romerinho é comédia, né cara, Romerinho é resenha, zoeira, é a pochadoura, é a cara da pochadoura, a zoeira da pochadoura ali. Eu acho que ele é um cara, Romerinho é a cara da pochadoura. É, é um cara que, que tá ali, junto, sempre, né, trabalhando junto, disputando, brincando, zoando, enfim, é, eu não tenho tanta amizade com Romero, nem, nem, né, mas eu acho que, que é um cara que eu toco a bola assim. Eu acho que as vezes que eu fui lá, no pochadoura, eu conversei com o Eitor, com uma ideia de boa, é um moleque do bem, sabe? Tem aí uma questão agora a pouco, que Romero apareceu aí, junto de Dedé, da S.A.Betport, dos stories, parece que no bar, acho que Dedé tem um bar, né, parece que... É, parece que foi uma coisa assim, eu não acompanhei, eu assim, eu vi a foto dos stories, mas honestamente, eu não sei te explicar, não poderia te dar uma afirmação aqui, até porque, eu não sei, né, como é que foi essa história, se tá com algum trâmite, alguma coisa, não sei te dizer exatamente, pra ser sincero. É, meu directo do Instagram, da página da gente, veio todo mundo perguntar, cara, o que tá acontecendo? Não sei não, aqui, né? A gente não é página de fofoca não, pô. A gente pergunta, a galera aqui. Mas realmente, eu não sei te informar não, mas assim, Romero é um cara... Mas ele continua no apostador? É assim, até então sim, né? É um cara que, que eu toco a bola assim. O Romero não saiu do apostador, pra vocês aí. E ele tocou a bola aqui também, pra Túlio. Túlio que eu, eu não desafiei Túlio, tá? É bom deixar até bem claro, não desafiei. Juninho me perguntou, com quem eu queria jogar, disse, cara, eu acho que assim, pela admiração, o cara já muda, tá ligado? A admiração gostaria de jogar com Túlio. Pela admiração, mas sabendo aí da história de Túlio, talvez não no momento. Mas pra frente, você tocou a bola pra Túlio, por que você tocou a bola pra Túlio? Cara, eu e Túlio, mano, a gente, pô, véi, tem muita história, mano. Tem muita história, muita história, muita história. Muita história em São Paulo, muita história em Caruaru, muita história nos lugares que a gente jogou junto, e um dos momentos também difíceis da minha vida lá atrás, eu liguei pra ele, precisei de uma ajuda dele, ele me ajudou. E não só me ajudou, ele me ajudou e me deu ainda um safanão, porque eu acho que irmão é assim, o cara quando gosta de você e te ama, ele fala a verdade pra você. E ele usou essas palavras pra mim, a palavra que ele falou, mago, na moral, tu tem que ver o que tá acontecendo de errado, tu deve estar fazendo alguma coisa de errado, não era pra tu falar assim não. E mesmo assim, ele me ajudou, mas ainda assim, ele me mandou uma mensagem, véi, preste atenção, o cara tá fazendo de errado, irmão. Isso não tá certo não, tem alguma coisa que tá fazendo de errado, tu tem que ver onde tu tá falhando, não tá errando. E acredite que desde aquele dia ali, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a avaliar onde eu errei, as pessoas que eu me misturei, sabe, pessoas que outrora, quando eu tava muito bem na vida, assim, financeiramente falando, profissionalmente falando, emocionalmente falando, é, tavam do meu lado, usufruindo, sabe, da tua alegria, da tua momento e tal, e no momento que você tava mal, cara, some todo mundo, irmão. E não foi o caso de Túlio, tá ligado? Foi um cara que tava do meu lado, véi. Que massa. Em todos os momentos, tava comigo, e não mudou, né, mano? Até hoje, a gente tem essa relação, graças a Deus, não é só uma relação da apostadora em si. A gente, esse dia, a última vez que a gente esteve junto, assim, pra dar um rolê, a gente foi lá no Marulho, lá no resort, ficou lá, o dia todinho, eu, o ele, a maga, né, que esposa dele e tal, ficou lá o dia todinho, lá, o Willams, foi muito massa, muito da hora. Que massa. E Everton, a gente vai ver Everton no X1? Cara, Túlio me convidou, há um mês atrás, eu acho, mais ou menos, pra voltar a treinar, né? Eu já joguei, brincando, contra Túlio e Romerinho. Jogamos, né? Inclusive, quem patrocinou foi Dó, Dó investiu em mim, e a gente ganhou, graças a Deus, 3x1. Mas foi brincadeira, mas brincadeira, ninguém quer perder, né? Mesmo brincadeira, ninguém quer perder, a gente ganhou. Mas, e dali, brincadeiras à parte, eu vi como é que é o negócio, né? X2, mesmo assim, o negócio é embaçado. Mas, assim, eu, tecnicamente, eu não tenho medo de nenhum jogador desse aí. Posso falar sem medo, tô te falando sem medo. Quem jogou comigo, quem jogou comigo em Portugal, jogou em tudo o lugar que eu fui, joguei, tecnicamente, eu não tenho medo de nenhum, qualquer um que você falar, eu não tenho medo de nenhum deles. A minha questão é física. Física é o problema. E não é só física, é questão de lesões. Por exemplo, eu tava voltando agora, eu já abri a virilha. Eu preciso de um fisioterapeuta, uma pessoa que realmente, um profissional, que esteja ali e tal. Acompanhamento. Porque eu sou um cara que, graças a Deus, minha genética é muito boa, eu volto rápido demais, mano. Eu vou te falar, se me der 3 meses treinando, eu volto voando. Minha genética é ótima, cara, pra treinar essas paradas. Muito boa mesmo, é rápido. Tanto que eu não tô na academia, minha esposa sabe. Eu começo a treinar um mês, o shape já volta. Por quê? Minha genética é muito boa pra treinar, velho. Meu problema mais é a questão do condicionamento mesmo. Agora, tecnicamente, é como eu tava falando, rapaz, um cara que nasceu sem mãe, sem pai, sem nada, e conseguiu bater na Europa e jogar contra jogador de seleção, irmão, não tem medo de ninguém não, papai. Chegou com a cara e a coragem e chegar lá e jogar campeonato português e o caramba, jogar contra a Benfica, jogar contra o pai, ter medo de alguém. Tu é doida, pô. Não tem não, pô. Tu escolheria um adversário pra estrear? Cara, não tem como, né, velho, escolher um adversário. Eu acho que, eu vou ser sincero com você, cara. sabe quem é o maior adversário do apostador de qualquer atleta? É ele mesmo, pô. Verdade. Eu não escolheria ninguém não, eu treinaria. Quando eu falasse, tô preparado, podia vir quem viesse, eu tinha que estar pronto, mas não é o caso. Eu tenho que, eu sei que dá pra mim, dá, mas eu tenho que treinar, eu tenho que me condicionar, eu tenho que, é, realmente, ter uma condição física muito interessante pra conseguir aí chegar num nível que realmente... Mas aí, existe a possibilidade, né? Existe, existe, né? Túlio me convidou pra voltar a treinar, aos pouquinhos eu e ele, na verdade eu e ele, inclusive, treinar e tal. Eu, eu vejo isso pra um futuro breve. Não pra muito longe, não. Primeiro eu tenho que conversar com eles, outras coisas em relação, agora, na verdade, em relação à empresa, outras coisas que a gente tem agora pra, pra, pra fazer, né, na empresa e tal. Depois disso aí, eu vou fazer fisioterapia, vou voltar aos pouquinhos, daqui a pouco, a gente tá aí, brincando também. Legal. Vamos lá, agora, pra quem você toca, não toca, fica meio na dúvida, tocou, mas desistiu de tocar, depois tocou e assim foi, vamos lá, vamos ver quem é. Primeiro aqui, nós tivemos, isso aqui daqui a pouco, Daniel Coringa, Daniel Ficara ficou na dúvida se tocava ou não pra Daniel Coringa. Ah, sim, eu não conheço Daniel, nunca joguei com ele, nem contra ele, né? Eu, mas acompanho pela empresa. Tu tá no, desde o início, esse Daniel lá. Tava já, já tava na empresa quando o Daniel tava lá, inclusive com esse êtrio, com a ideia. Eu toco por uma parte, não toco por outra, tá? Toco porque eu acho que a gente não pode ser hipócrita, ninguém pode ser hipócrita. Daniel, obviamente que a empresa ajudou muito ele, ajudou muito quando ele tava numa situação, todo mundo sabe da história, né? desacreditado, ele mesmo falou a história dele e tal, e quando ele começou no apostador lá, as meninas investiram muito e tal, e obviamente que também ele ajudou muito já a empresa. Ninguém pode ser hipócrita, dizer que não, Daniel não foi nada no apostador, claro que foi, né? Foi importantíssimo, claro, como o apostador também foi muito importante pra ele, sabe? é a mesma coisa, cara. Eu não conheci ele pessoalmente, mas eu acho que a forma, cara, que saiu, tá ligado? Não é ela melhor. Eu não tô, cara, eu não tô dizendo a você, velho, eu acho natural saídas, ciclos, é natural. Nós temos que compreender que ciclos existem, sabe? Nós vamos trabalhar, buscar, só que pode ser que esse ciclo demore por anos ou não, sabe? Quer falar alguma coisa? Pode falar. O Clayton vai dar um abraço pra gente pro Catar, ele tá no Catar, né? Tá no Catar, doutor Clayton. Clayton, te amo, meu irmão. Tu é federal mesmo. Clayton, meu parceiro, meu parceiro, ali é fera, ali ajuda muito também. Muitas coisas, a gente vai se ajudando, vai conversando, a gente vai conseguindo tocar aí o barco, que é um fardo um pouco pesado, mano, você tem que ter muito, muita fibra mesmo, muita vontade de gVC pra todo dia, pra estar ali, trabalhando e buscando. Clayton é um parceirão. Mas eu acho que é isso, é a forma, tá ligado? De sair. Eu não acho que seja a melhor forma. Ó, Daniel falou aqui, ele veio aqui conversar com a gente, ele falou sobre o uso de substância lá pra melhorar a performance dele. Que seria a substância que pela Anvisa, não sei se é legal ou é legal. Ele falou que tem um tratamento aí com um médico e tal, que fizeram um tratamento. E como é isso pro apostador? É normal isso? Vocês fazem esse tipo de tratamento e tal? Eu vou usar as palavras de Tolho. Pode pegar qualquer jogador nosso e fazer um doping aí. Todos eles, pra você ver. se algum deles tem algum doping. Estão todos limpinhos. Mas o Daniel fez. Exatamente. Vamos lá. Se você pegar os prints que a atual esposa dele, que eu não quero nem entrar nesse papo, que graças a Jesus, eu vou até falar assim, graças a Jesus, ele tá bem agora, que dá pra ver que ele tá bem com a família dele. e eu fico feliz pela família dele. Sabe? Que eu acho que eu sou um cara diferente. Eu gosto de ver as famílias felizes e dão bem. Na época, ela mesmo que deu os prints, as conversas. Nas conversas, você via que ele mesmo falava não, Tolho não sabe, Dó não sabe, ninguém sabe, eu não vou contar pra ninguém. Ele fez, depois que fez tal, depois que foi chegar, depois menino, depois de muito tempo. Porque, segundo ele, eu acho que o outro atleta também tava doupado. Cara, honestamente falando, se o outro atleta tá doupado, mesmo que a gente não soubesse, tô falando como apostador não, tá? Tô falando como atleta. Se tem um cara lá, se tem um cara lá que eu sei que tá doupado, e eu posso me doupar pra ficar igual a ele, eu não vejo problema nenhum. Até porque no X1 não tem, hoje ainda, nenhum doping. É. E, mas eu posso afirmar a você, sua pergunta, que na apostador não é nosso método de trabalho, não. Pode perguntar o próprio Tiaguinho se a gente fazia isso. Então, eu perguntei isso ao Tiaguinho. E o Tiaguinho falou o seguinte pra mim. Ele falou que ele sabia. Ele poderia saber. É, porque ele é treinador. É. Na verdade, ele falou que todo mundo sabia. Só que ele, a história dele bateu com a chave da Daniela. A Daniela falou o seguinte, que vocês se reuniram, vocês que eu falo é o apostador, não sei quem, né? O apostador se reuniu, e aí foi definido que ia fazer isso. Levou pra Tiaguinho. O Tiaguinho falou que não concordava com isso. Porém, se ele usasse, ele ia treinar ele do mesmo jeito, mas porém, não concordaria com essa situação. Não ia participar disso. É, Daniel foi, fez o uso da substância, ele confirma isso, ele confirmou isso aqui. Fez o uso, continuou sendo treinado por Tiaguinho e foi pro jogo. e teve aquela confusão com o Vassoura, e o Tiaguinho, ele confirmou essa eleição. É a história que ele conta, né? Não é o que tava no Sprint. É, o Sprint eu não cheguei a ver. Não é, eu tô te falando porque foi eu que postei. É, o Dr. Cari também, ah, foi você que postou no Sprint, né? Porque eu sou da marketing, é eu que posto, não foi eu que peguei, eu não tinha, mas veio e a gente viu. Não era o que tava lá, entendeu? Tipo assim, a conversa foi clara, tipo assim, agora é muito fácil chegar e falar, o que acontece? O que ele falou foi que os meninos tinham imposto que ele, a conversa quando ele mandou, eu ouvi um texto que ele mandou lá, ele dizendo que os meninos, na empresa que eu trabalhava, as pessoas me obrigavam a fazer isso. Tipo como se fosse uma obrigação, olha, tu vai jogar com tal pessoa, vai ter que se dopar pra jogar. Como se fosse uma ordem. E isso não aconteceu. Não aconteceu. Os prints das conversas, e eu posso ter aqui arquivado, eu posso te mostrar aqui agora o que eu tô te falando. Não tô mentindo não. Tá aqui, de que ele dizendo que ninguém sabe, nem Túlio, nem Dona, ninguém sabe, ninguém sabia. Certo? Porventura, depois do tratamento, pode ser que tenham sabido? Pode ser que sim. Tá? Mas pelos prints da conversa, ninguém sabia não. Foi uma atitude que ele tomou por ele mesmo e quis ir. Não foi uma coisa assim, ah, você vai jogar, você vai ter que fazer. Eu tô te falando o que eu vi nos prints. Eu não tava lá na história. Você não tava lá no meio deles pra ver. Mas o que eu tô te falando é baseado nos prints. Tanto que Túlio mandou um áudio, mostrou falando, não, quer dizer que eu e Dó se juntou pra tu fazer tratamento lá? Peraí, menino, foi tu que foi lá fazer tuas paradas. E o sprint confirma o que Túlio falou. As conversas estão lá. Não são conversas cortadas, sem contexto. Entendeu? São conversas pautadas, num contexto. Ele afirmando isso. Agora, dizer a você, tirando essa polêmica, que eu acho que é uma polêmica até, pra ser sincera contigo, é boba na minha concepção, é o seguinte, honestamente, eu vou falar com um atleta, se eu vejo um cara tá lá, dopado, e eu vou pra um jogo dizem 500 mil e o cara tá dopado, mano, por que eu não vou me dopar também? Igual, irmão. Se dá pra ele, dá pra mim. O Jonathan ligou pra mim, ligou pra gente aqui, pra produção, e disse que nunca fez uso disso, e ficou de vir aqui conversar, mas aí teve que viajar, tal, não conseguiu. Eu não sei, eu sei que a história é essa, que ele tava, e por isso que ele fez essa utilização. Se procede, eu como atleta, e eu no lugar dele, eu fazia o mesmo, eu sou sincero com você. Eu tô vendo que um cara tá dopado, e o cara tava me dopado, vai me pegar um jogo de 500 mil, eu me dopava também, velho. Se essa dopagem não fosse me atrapalhar a minha saúde, por que que ele pode ou não? Eu faria o mesmo. Eu também vejo assim. Eu não vejo isso como uma coisa assim, ah, até porque, cara, a gente não tem hoje, a gente não tem, no X1, antidoping. Mas eu posso afirmar, posso desafiar, qualquer um aí que quiser, pegar um atleta nosso, pegue qualquer um, e faça doping com eles, pra você ver, todos eles estão limpinhos, a gente não trabalha assim, não precisa, velho, isso. Porque, cara, você trabalha, você treina, cara, eu nunca me dopei na minha vida toda, velho. Você viu meus vídeos, eu voava, corria os 90 minutos tranquilo, e corri o jogo todo, arrancava o jogo todo. Quem jogou comigo sabe. Eu pegava a bola, arrancava o tempo inteiro, meu irmão. Era correria o jogo todo. Então, tipo assim, eu nunca precisei me dopei, cara. Você treina, você tem alimentação, simplesmente a estrutura que o menino tem, pô. O menino tem fisioterapeuta, tem fisiologista, tem tudo. Tem academia, tem tudo, irmão, não precisa disso, não. Agora, cara, se ele, se o próprio Daniel, na época, achou interessante, eu sou sincero, irmão. Eu, particularmente, se fosse eu, como eu te falei, eu não vejo mal, não, velho. Agora, dizer que nossos atletas fazem isso com a prática, não procede, velho. Eu posso te afirmar, eu posso te desafiar. pode pedir aí. Qualquer jogo que vocês quiserem marcar aí, antes de fazer antidoping, para ver se algum jogador nosso tem, tem não, pô. Não precisa. Beleza. Vamos para a última bola, que não foi tocada, ou quase foi tocada. Eu falei, eu toco por uma parte, e não toco por outra. Eu fico aqui observando, assim, pô, poderia tocar 100%, eu toco 50% para esse cara aí. 50%. Ele tocou 50% a bola para Paçoca. Garoto Paçoca. Eu vou te explicar. É... Paçoca, ele tem uma história de vida, mano, muito... Eu não vou dizer que parecida com a mim, que é um pouco diferente, mas ele tem uma similaridade, tá ligado? de pessoas dizendo que o cara é maloqueiro, ele mesmo falou, né? Que o cara é maloqueiro, que o cara não vai chegar em canto nenhum, que o cara vai ser um bandido, parará, coisas parecidas como eu. Então... Mas não esquece o passado do cara. É, o passado da pessoa. Ninguém quer esquecer, né? Como pessoa, pelo moleque, que o cara é um cara de comunidade, que viveu como eu vivi, eu toco. Como pessoa, ele virou um cidadão de bem, ele agora tá jogando, é um excelente jogador, não tô aqui pra ficar... Como eu te falei, irmão, eu não tenho... Eu não tenho essa coisa não, mano. Eu sou muito sincero na minha avaliação, nos meus pontos de vista. O passado que é um excelente jogador, tem muita qualidade, só que... Eu acho que... Como um atleta... Como um atleta, Jairo, ele ainda precisa... Psicologicamente, alguém, destruir um pouquinho ele, ter mais cautela. Eu não tô falando que a resenha não tem que ser feita, não tem que ser. E se ganhar pra ele, vai zoar. A zoeira é outra coisa. Não tô falando da zoeira. Tá? Você quer ver uma coisa? Ele afirmou o seguinte. Olha a desafirmação dele. Se eu pegar a apostadora mais uma vez, eu vou... Vai ser a terceira benção. Foi o que ele falou. Foi, foi. Quando ele perdeu, aí já não era mais assim. Eu já sou jogador de x1. Ou seja, o cara não teve a umbridade. Não, eu perdi, irmão. Perdi. Acabou. Ganhei e perdi. Outra coisa. Eu ganhei de 2x1, não sei o que, 2x1 pra apostador. Peraí, calma, meu irmão. A banca que tu faz parte, tu é acima dela, é? Porque pra banca que tu faz parte hoje, é 3x2 que a gente tá ganhando. Entende? Então, assim, outra afirmação que eu não achei interessante como atleta foi, ah, eu, eu me garanto no x1, eu me garanto em mim. Ou seja, o que ele quis dizer? Acabou o entendedor. Que ele não se garante em Hugo, não, é? Hugo foi o artilheiro do campeonato, boy. Por gols de Hugo. Vários, vários gols de Hugo que tu passou pras semifinais e afinais. Vários gols de Hugo. E eu vou te falar uma coisa aqui que talvez muitas pessoas não concordem. Tecnicamente, intrinsecamente, Hugo é mais jogador que ele. Tecnicamente, tô falando na parte técnica, o Hugo tem mais recurso. Mais recurso. Só que tem uma diferença dos dois. Sabe qual é a diferença? Qual? É que passou que é um cara que ele é decisivo. Entende? Ele é um cara decisivo. Ele chama pra ele. Ele tem um algo a mais no sentido de aquela raiva que eu tinha. Todo mundo é contra mim, foda-se, eu vou vencer. Ele tem isso com ele. E isso torna ele um pouco acima de Hugo por causa disso. Mas tecnicamente, não. Apesar dele ser muito bom tecnicamente. Eu não tô dizendo que ele é mau, não. Só pra você entender. É uma comparação. Então, assim, como pessoa, mano, eu posso falar a você, velho. eu fico feliz, cara. Sabe? É um cara que tá conseguindo fazer a história dele. É um cara que, sabe, tá lutando pelos sonhos dele, né? Com certeza, vem de família humilde, tá conseguindo ajudar a família dele. Isso é maravilhoso, mano. É pra isso que o esporte serve. Tá ligado? Agora, como atleta, ele ainda tem que melhorar. Ele chegou a dizer que é o terceiro melhor da modalidade X1. Gente, pelo amor de Deus. Calma, meu filho. Relaxa. Tem muita estrada ainda, boy. Pô, tem Ednei. Eu vou te falar aqui, ó. Tem Cacá. Tem Lelete. Tem Brasil. Tem Ednei. Tem... Tem Vassoura. Daniel. Iaguinho Quadrado. Michel Platini. Olha quantos caras eu já falei. Que tá muito acima de Paçoca. Não é pouco, não. Tá acima dele, pô. Tem esses caras todos. Já ganharam cinturão, irmão. Calma, pô. Ele pode se tornar o terceiro, o quarto. Na concepção dele, ele é. Os números não dizem isso, né? A gente tem que ir pros números, irmão. Os números não falam isso. Calma. Vai jogar mais uns joguinhos. Vai engrossar o caldo. Vai ficar mais, né? Vai ganhar uns jogos importantes contra caras grandes. Que eu vou te falar uma coisa, irmão. É... O jogo mesmo contra Manjuba. Manjuba perdeu o jogo, pô. Porque ele não soube... Ele não faltou malandragem. Não faltou técnica, não. Que Manjuba, velho. As pessoas estão criticando ele porque os últimos jogos dele aí... Mas Manjuba é craque, pô. Ele perdeu... Olha como o Paçoca ganhou esse jogo. Tava 2x2. Manjuba teve um shurout. Manjuba perdeu o shurout. Paçoca teve um shurout e fez. Manjuba pegou uma bola e ele abarra. Manjuba chutou na trave. Paçoca foi lá e fez. É uma coisa assim... Que não dá pra saber. O jogo de x1 é complicado. Mas... Na minha opinião... É um moleque que... É bom jogador. É craque. É. Craque. Mas ainda tem muito caminho, cara. Sabe? Eu sei que na resenha, na câmera, falar é muito bonito. Mas no campo, no gramado... E ele não tô dizendo que ele não mostrou. Ele... Não, eu já mostrei que eu tenho capacidade. Tem. Ele já mostrou que eu tenho capacidade, sim. Mas... Tem muito chão, irmão. Ele dizia que é melhor que Ednei. Ele tá sem noção, é. Sem noção, pô. Que é melhor que Kaká. Que é melhor que Thiaguinho Quadrado. Que o cara tem tudo que é cinturão. Tá louco. Thiaguinho Quadrado ganhou o cinturão como? Foi dado, foi. Os caras chegam lá, jogador. Toma, Thiaguinho. Foi jogando, irmão. Foi ganhando na bola.